Música A Assembleia Legislativa entregou moção de aplauso para dois dirigentes da Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes do Estado de Santa Catarina. O primeiro a receber a homenagem foi o empresário Rafael Dabdab, pelos mais de 15 anos de serviços prestados ao setor de restaurantes e de turismo, em especial aos seis anos em que atuou como presidente da Abrazel. Muito feliz com esse reconhecimento, um trabalho que a gente, enquanto presidente da Abrazel, faz de forma voluntária para desenvolver o setor, e num momento que foi muito difícil, muito desafiador para o nosso setor, que foi duramente impactado pela pandemia, um terço das empresas fecharam, das empresas que sobreviveram, 70% estão endividadas, e a gente trabalhou muito aqui na casa pela redução do ICMS dos alimentos e bebidas, tivemos a conquista da redução nos alimentos, equiparando a média nacional, num trabalho que os deputados contribuíram para que a gente pudesse trazer essa igualdade tributária, tanto para o consumidor, para quem investe no setor, isso é muito importante para preservar empresas, preservando empresas a gente preserva emprego. Em seguida, quem recebeu a homenagem foi a empresária Juliana De Bastiani, que há mais de 16 anos atua nos ramos de restaurantes, comércio e prestação de serviços. Em junho, ela assumiu a presidência da Associação de Bares e Restaurantes de Santa Catarina, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. Estou muito feliz com todo o trabalho desenvolvido, não só por mim, por toda a equipe da Abrazel e os conselheiros. Já lançamos programas de mentoria, não só aqui na Grande Florianópolis, já vamos lançar agora no Estado, temos a Rota do Empreendedor, onde a gente vai rodar as cidades do Estado, levando conhecimento para todo o setor de bares e restaurantes, não só para os donos, a gente quer conseguir chegar lá na ponta, lá no garçom, no atendente, no auxiliar de cozinha. Então, assim, são vários pilares que a gente está trabalhando e tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar, fomentar ainda mais o empreendedorismo do nosso Estado.